Fala aí, gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo o meu canal, o Gustavo Machado. Senhoras e senhores, aqui estou eu de volta para trazer hoje um dos vídeos mais pedidos aqui no canal de ensinando a imitar a vocês. Em todo vídeo que eu trago de imitação aqui no canal, vocês sempre pedem nos comentários, por favor, me ensina a imitar o João Frango. E atendendo a esses pedidos, aqui estou eu para tentar ensinar a vocês hoje a imitar o João Frango, beleza? Então, antes de mais nada... Pô, quem ainda está parado aqui, se inscreve no canal, deixa o like, deixa de ser bobo... Para me ajudar a fortalecer aqui o canal, dar um suporte, deixa o seu like, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo qual personagem você quer que eu ensine a imitar no próximo vídeo. E mais importante de tudo, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Instagram Story. Manda para aquele amigo que é fã do João Frango, que quer aprender a fazer a voz dele, que quer aprender a imitar, para vocês compararem entre si quem faz a melhor imitação do João Frango. Então manda o link para a galera aí. Bro, por favor, estou pedindo na moral. E também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na tela, é tudo Gustavo Machado. Eu faço conteúdo exclusivo diário para o TikTok e para o Instagram, então me segue por lá. Também na Roxinha tem live segunda, quarta e sexta, às 9 horas da noite. Gustavo Machado também, espero vocês lá. Seguinte, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou tentar ser o mais prático e rápido possível. Vou ensinar vocês a imitar o João Frango em apenas dois passos. Apenas duas etapas para imitar o João Frango. Mas vale lembrar que o João Frango, para você ter uma imitação mais parecida, você tem que ter a sorte de ter um timbre de voz parecido com o dublador dele, que é o Alexandre Moreno. Inclusive, um cara que eu sou muito fã, que é uma das minhas maiores inspirações na dublagem. Se você tem a sorte de ter um timbre de voz minimamente parecido com o do Alexandre Moreno, provavelmente a sua imitação de João Frango vai ficar melhor que as outras. Mas, de qualquer forma, eu vou passar para vocês as técnicas padrões para chegar na voz dele, no tipo da voz do João Frango, beleza? Então, sem mais delongas, bora aprender a imitar o personagem de hoje. Beleza, já estamos aqui. Deu o like, se inscreveu no canal. Agora, bora começar com o primeiro passo, que é o mais importante. Seguinte, é começar a falar as coisas com sotaque carioquês. Mas, assim, é um sotaque carioquês, aquele bem estereotipado, tá ligado? Aquele que, quando uma pessoa que é de fora do Rio vai tentar imitar um carioca, faz. Que é falar, tipo, surfista, tá ligado, meu parceiro? Pegar aquelas ondinhas agora na moral, leque. Aí, te falar uma parada, maneiro, tá ligado? Fala com aquele sotaque carioca estereotipado de surfista, que fala devagar como se tivesse... Tá ligado? Eu não posso falar. Se eu falar o que é o YouTube, desmonetiza o vídeo. Mas, aquele fala como se fosse legalize, entendeu? Porque o João Frango fala assim, ele fala devagar, ele vai falando aqui assim, Cadu, meu parceiro, aquelas coisas e não sei o quê. E aí, também fala assim como se fosse um surfista carioca, Chamando o cachorrinho, falando com o cachorrinho dele. Ô, bichinho, vem aqui, bichinho. Qual é, bichinho? Porra, meu parceiro, maneiro. Vai chegando nesse tipo. É aquele sotaque carioca bem estereotipado de surfista, de legalize, assim, paz e amor. E também com a vozinha naquele tipinho, como se estivesse falando com o cachorrinho, com o gatinho ali, entendeu? Esse é o primeiro passo pra você praticar e também é um passo mais importante. E, em segundo lugar, pra você completar a imitação aí com a cereja do bolo, você vai pegar todo esse primeiro passo e agora vai falar com uma voz roca. Você vai falar tudo isso com a voz assim, ó, roca, como se tivesse acabado de chorar muito e não conseguisse falar direito com a garganta fechada. É aqui assim, é que você vai falando só assim, entendeu? E aí, meus amigos, vocês somam as duas etapas e sai algo mais ou menos assim. Bro, experimenta isso aqui, ó. Vai, só um tasquinho. Ah, e aí, o que você achou? Não, o show do frio de janeiro, não. É o show do Pantanal, Mato Grosso e lá do Brasil. É lá que eu surfo. Tem certeza? Vai se apaixonar. E é legal também você brincar de subir o tom da voz, brincar de subir e descer. Você tá falando aqui, vai lá em cima e depois volta aqui embaixo e fala como se nada tivesse acontecido. Entendeu? Vai lá, ela te chamou de meleca. E por aí vai. É sem segredo, é tudo prática. Quanto mais você praticar, melhor vai ficar. Bom, espero que tenham gostado das dicas. E fazendo essas duas etapas à risca, você consegue imitar o João Frango perfeito. Ou quase isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E também, se você conseguir imitar, me manda no Instagram, lá no Story. Me marca por lá, Gustavo Machado, que tá aqui na tela. Pra eu ver a sua imitação de João Frango, beleza? Compartilhe com os amigos, manda pra eles aprenderem a imitar também. E comenta aqui embaixo qual personagem podemos ensinar a imitar no próximo vídeo, beleza? E eu acho que por enquanto é isso. Valeu!